Já, pode falar filha. A minha mãe tá vindo, gente, pra fazer a pizza. Oi gente, cheguei. Filha, tudo bem? Ih, ficou batom aqui, deixa eu me tirar. Oi, meu Deus. Vamos fazer a pizza. Vou fazer a pizza, gente. Boa noite, meus amores. Estou fazendo aqui o vídeo de noite, por isso que eu tô dizendo boa noite. Como é que vocês estão, gente? Estão tudo bem com vocês? Pois é, eu já fiz a massa. Pra você fazer a massa... Vamos fazer uma massinha. Deixa eu falar. Olha só que gostoso que ficou, não foi, Ariel? Nós já lavamos nossas mãos, né? Temos que lavar e higienizar pra poder fazer uma coisa legal, né? Um alimento legal. Gente, use máscara, passe álcool em gel nas mãos. Toda vez que for sair de casa, né? E fique em casa. Muito bem, Ariel. Fique em casa. E dá um like se você gosta da nossa pizza, que a gente vai fazer. Sim. Voltando na nossa pizza, né, Ariel? É. Já fiz a massa. Pra você preparar uma massa pra pizza, você vai usar duas xícaras de farinha de trigo tradicional. Aí você vai colocar numa vasilha. Eu fiz aqui, nessa caçarola. Nessa frigideira, que hoje é dois nomes, né? Aí eu coloquei... Botei duas xícaras de massa de trigo aqui dentro. Coloquei uma colher... Uma colher de óleo. Coloquei... É. Uma... Meia colher de açúcar e uma pitada de... Sal. Sal. Aí o que nós fizemos? Mexemos todos os ingredientes. A farinha de trigo, o óleo, o sal e o açúcar. Aí coloca também fermento. Pode ser fermento de bolo. Coloquei fermento, meia colherzinha de fermento. Tem gente na porta, gente. Deve ser seu pai, o Rony, que chegou. Aí, gente, Ariel, escuta. Aí nós mexemos toda a massa e tem que salvar ela. Até ela sair da frigideira toda, da vasilha. Aqui era pra ter feito em outra vasilha, mas eu fiz aqui mesmo. Aí ficou assim, gente, a massa.